Hora de conhecer os vencedores do Festival de Brasília. E na noite de premiação, muitas surpresas. O anúncio mais esperado da noite veio com suspense. E o prêmio de melhor filme de longa metragem fixa vai para o filme... Exilados do Vultor, de Pai Caetano. Foi lindo esse festival porque todos nós estávamos torcendo para todos, sabe? Foi uma coisa muito inspiradora. E os filmes foram realmente uma seleção maravilhosa. Michel Varman levou a estatueta de melhor diretor por Avanti Popolo. Ser reconhecido aqui dá um incentivo para o público vir assistir esses filmes e descobrir por que eles não saberão esses filmes. O filme Amor, Plástico e Barulho teve a melhor atriz do festival, a brasiliense Maeve Jenkins, que perdeu as palavras ao falar do prêmio. Ah, tá vendo? Eu tô com um buraco negro na cabeça. É lindo, eu tô muito feliz, eu tô... Eu amo o Festival de Brasília e tem pessoas aqui que eu admiro muito. Foram sete dias. A 46ª edição do Festival Brasília do Cinema Brasileiro premiou também roteiro, fotografia, trilha sonora, som, montagem e direção de arte. Em longas e curtas metragens de ficção, documentários e animações. 30 filmes concorreram na mostra competitiva. E os prêmios variaram de 5 a 250 mil reais. Um grande prêmio eu já ganhei, que é passar o filme numa sessão com cinema lotada, as pessoas aplaudiram e curtiram o filme. Isso eu acho que já me sinto contemplada. Agora, claro, ganhar prêmio é muito bom, né? Foram entregues ainda prêmios da Associação Brasiliense de Cinema e Vídeo e o troféu Câmara Legislativa do DF. Na noite, uma homenagem a um pioneiro da cultura na cidade. Walter Melo recebeu o troféu Candango. Obrigado. Obrigado. Obrigado.